Eu, Augusto Cury, psiquiatra e escritor, quero enviar uma mensagem de todo o meu coração para as mulheres que fazem parte da rede feminina de combate ao câncer. Vocês fazem a diferença no teatro social. Sem vocês, nossos céus emocionais não teriam estrelas. Mas tomem cuidado. Ao cuidar das pessoas, vocês têm de ter um caso de amor com a sua saúde emocional. Na década de 80, no final dela, quando eu me formei na faculdade de medicina, 1 em 20 pessoas desenvolveu o câncer. Hoje, 1 em 4 ou 5 pessoas estão desenvolvendo. Uma verdadeira explosão. E não é por causa de tabagismo, alcoolismo, poluição ambiental, malnutrição e pesticidas. Apenas. Nós estamos preocupadíssimos com a síndrome do pensamento acelerado. Uma mente hiperpensante que sofre por antecipação, que cobra demais de si, que tem a necessidade neurótica de mudar os outros, é um grande problema. Esgota o cérebro. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas podemos contribuir com eles, elogiando mais, abraçando mais e criticando menos. Portanto, a minha mensagem é, por favor, queridas mulheres de todo o Brasil, sejam vendedoras de sonhos. Tenham um caso de amor com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional, ao doar o máximo de si para aqueles que pouco têm. E aproveito para dizer que vocês todas serão homenageadas, dia 8 de dezembro, com uma obra minha, em todas as telas do cinema, o grande lançamento da Warner da Fox, o livro Vendedor de Sonhos, já foi filmado, será exibido, portanto, nessa data, dia 8 de dezembro. Uma homenagem para todas as mulheres que têm escrito os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida, que têm vendido sonhos numa sociedade que deixou de sonhar, dado o que vocês têm de melhor para transformar a humanidade numa humanidade mais generosa, feliz e saudável. Aproveito para dizer que eu não me curvaria diante de reis devido ao seu poder e nem diante de políticos devido ao seu status, mas eu me curvo diante de todas as mulheres que são estrelas vivas no teatro da existência. Muito obrigado por existirem.